Salve salve galera da Crocs Games sejam bem-vindos ao nosso canal James Crocs no comando e vamos lá pessoal ó no último episódio a gente tinha que esperar o nosso amigo produzir aí o que seria o remédio aí para salvar o pessoal lá da vila que tá com uma peste atacando porque eu preciso interrogar um camarada que está com a doença pois bem eu vim aqui para falar com Nicodemos acho que é isso o nome dele cara mesmo para saber se está tudo certo né no dia seguinte ver se foi tudo produzido de acordo aí irmão Nicodemos né vou perguntar aqui sobre o medicamento bem ele disse que passou a noite toda trabalhando no medicamento e que vai demorar um pouco é para terminar o processo aí ele vai e pede a minha ajuda cara só que eu não posso ajudar porque esse negócio de química que não é comigo então disse que eu não sei o que fazer então não posso ajudar então eu tenho que esperar mais um tempo até que o medicamento esteja pronto e assim que tiver pronto ele vai se direcionar para a vila para começar a tratar os feridos que estão lá presente então isso foi o que ele me disse aqui e enquanto isso tudo acontece ele termina de produzir esse ungüento essa cura eu vou fazer um outro é uma outra missão aqui que já está pendente que é aquela de pegar os bandidos escondidos e matar o chefe e arrancar as orelhas né que é uma missão você ganhar dinheiro pelo que eu entendi a missão que vai se repetir várias vezes pois bem pessoal para entender melhor o que eu vou fazer agora tô aqui nessa vila que o mapa eu vou aqui em diário essa missão aqui ó de marcá-la aqui matar o líder do acampamento é aqui que eu vou tá eu vou neste ponto aqui para atacar o líder do acampamento então vamos ver se eu consigo venci-lo aí levar a orelha para o nosso empregador então é para lá que eu vou me direcionar pessoal lá naquele ponto lá ó é lá embaixo é uma cruzada bem longe e é para lá que eu vou pois bem galera chegando aqui próximo do acampamento dos bandidos está de noite eu estou só com uma tochinha aqui para poder garantir minha visão é eu não sei o que eu vou encontrar quantos bandidos são mas o objetivo principal é apenas matar o chefão porém ele nunca está sozinho né sempre tem mais bandidos em volta dele aí para proteger ele quando vamos aproximar aqui do acampamento dos bandidos e vamos ver o que que eu vou encontrar aqui não sei se eu tô muito longe estou muito perto a mata é bem fechadinho em alguns pontos mas tem outros lugares que é mais aberto só que no de noite cara tudo complica né você tá voltando aqui a noite ao morro aqui parece que estão acampada aqui em cima então a noite é negócio mais complicado só tem uma vantagem consigo ver melhor ali é a barraquinha deles e tal ó ó tem dois ali ó e já sou uma marqueiro pelo jeito tem outro camarada ali e já me viram já me viram já me viram corre desgrameira corre 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 vou meter o pé aqui ó é afastar um pouco deixar meu cavalo parado e voltar tentar lutar um contra um porque contra dois meu amigo é contra dois é difícil mas vamos ver tá me seguindo camarada só um tá me seguindo só um tá me seguindo se for só um eu quebro ele na porrada vem tio vem vem aqui é espadachinho com tocha agora ó gente vem aí ó esse não é o chefe do dos bandidos tomou uma já puta irmão meu boneco tá melhorando bastante na na luta armada é claro quando eu enfrento os caras mais sinistres são ladrão pra cacete mas eu tô lutando com a mão só só uma tocha ai cai tomei um filho da mãe o único problema meu boneco ainda cansa muito rápido ó tem umas as mães do game aqui ó certos pontos os caras ficam doente ó rodando a pedra ó eheee bucho burro desgraça pra lá eita pô toma vem 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 ó espada mirada no peito toma rasgou hein pegou no ombro essa aí vem delícia vem vem igual pra igual sem patoche com patoche também ganhei mais uma habilidade de luta na agilidade eu ganhei ou tomou na boca bem desgramado vem vem seu bandido lazareno acertou acertou pegou na minha armadura o passou asma tomei ai desgraceira eita pô confusão confusão tomou na cabeça tomou na cara ao combo a pegou com bonito correu correu pediu arrego quando pede arrego assim porque tá morrendo lazarento vou falar com ele aqui eu tenho várias opções aqui né deixar ele ele livre sem condições nenhuma mas eu vou é obrigar ele a pagar por sua liberação não continua continua o combate que eu sou 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 honra continua o combate meu irmão levanta aí e vamos para a porrada gostou não tomou na cabeça já morreu já era já era já pediu pinico aí pessoal esse momento agora aquele momento em que eu venho aqui nesse lazarento e faço a limpa né pego tudo que presta então já depois de pegar tudo que presta observar aqui quais são os melhores equipamentos no mais vamos lá atrás do cartão do do chefão aí vamos ver um já caiu eles estavam para cá né nessa direção espero que agora em frente se for um por vez até que dá o problema se for geral mano tem condições né eles não podem me ver e eu preciso pegar as orelhas dos bandidos cada orelha do bandido é dinheiro que eu recebo lá do nosso empregador parece que o acampamento é aqui ó é meus amigos eu vou descer do cavalo ou não deixa eu ver eu vou vou rastejando que eu posso tentar fazer isso na forma stealth não sei se com a tocha na mão vai dar certo deixa eu botar aqui meu escudo porque com a tocha pode ser nossa mas com a tocha ficou muito escuro mano e eu chamei o cavalo aqui ó ficou escuro pra caramba ruim de lutar no escuro né ó cara eu acho que é pô ó vamos devagar já me viu então carinho vindo ali ó não posso deixar ele me ver não sei se estão conseguindo enxergar aí galera mas tá bem escuro aqui pra mim me viu me viu pegou a tocha não se tiver com a tocha na mão tá de boa que eu vejo ele ó lá aí desgraçado me bateu calma é bicho calma é bichão calma é bichão que eu peguei a minha arma véi aí tô com o meu escudo agora ah tio vem vou te cortar no meio machado peste ó vem a bodeira o cinismo que é briga franca já matei um desgraceira tomou tomou vem 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 comigo tá chamando reforço mano tá chamando reforço e desgraceira tomei uma cepada aqui de alguém caraca velho é o chefe é o chefão o chefão é sinistro velho lá vem ele desgraceira lá o outro até ficou patalha olhando ó esse é o chefe do acampamento cara só pela roupa dele dá pra saber ó tudo contra dois agora ferrou meus amigos agora ferrou agora é fugir meus amigos é fugir é correr corre 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 ai tomei uma cepada cadê o des... eita pô que confusão mano que confusão é tocha é tocha pegando fogo ali e eu subi no morro descendo morro no meio do mato toma esse cara não morre não velho ai descraceira 2 contra 1 velho 2 contra 1 é sinistro isso que eu não queria que acontecesse caraca fica pra trás mesmo pra trás ai ó ó ó lazarento vem cá vem desce o morro aqui que eu vou te dar uma frota na zóia tomou na garganta ih matei o cara agora ferrou velho matei o cara ficou todo escuro e o peixe aqui só tô vendo aqui galera pela mira hein cadê o cara sumiu ali ó pela mira velho agora vai ser foda tô vendo nada bicho tô indo no instinto aqui mano ou eu ou ele se eu morrer aqui eu vou ter que voltar aqui de novo fazer tudo de novo ele ficou preso ele ficou preso ele ficou preso ficou preso ali ó lá isso que é a vantagem mano ó bicho é burro vou botar meu arco aqui e agora é o desafio acertar flechas no escuro se nem no claro eu acerto imagina o escuro vou tentar uma hora vai o problema é que eu tô com arco aqui e esse arco eu não sou muito habilidoso pra usar o arco tem que aumentar minha habilidade velho porque não consigo atirar direito eu tenho que calcular aqui ó tô jogando tudo fora não consigo segurar meu boneco é inútil não consegue segurar o arco velho acertei lá vem ele desgraça pô tava tão bom preso ali eita porra calma aí tio vamo com calma vamo com calma vamo com calma mas é uma coisa a perceber pessoal tô tomando menos dano meu boneco antes tomava dano quase morrer 3 ataques ia pra vala tô evoluindo se o jogo tem muita coisa pra acontecer pelo que eu tô percebendo ainda rpg de luxo cara eu não tô enxergando nada só tô vindo pela mira ali ó eita noa batalha no escuro batalha no escuro literalmente Caraca, velho E ele é forte Ele tá me minando aos poucos Se eu vencer ele, eu consigo completar a missão É só meter o pé Eu poderia até, se eu conseguir vencer ele Investigar lá o acampamento dele Mas eu tô com medo de Ter mais gente lá, velho Então, se eu vencer ele aqui, eu já meto o pé Fica preso de novo, fica Não sei nem onde eu tô brigando, cara Ó, ficou preso de novo Ô, maravilha, fica aí Fica aí que eu vou pegar meu arco Toda a calma do mundo, você é burro Essa é a vantagem Toma, acertei, eu acho Cadê ele? Vem ele, vem ele, vem ele Tá preso ali É, mas você na flecha, galera Na flecha Ó, ó lá, ficou parado, ó Tomou Tomou Vai morrer assim, cara, ó Cadê ele? Tô nem... ali Eu tô vendo ele porque o capacete tá brilhando Se eu acerto agora Tomou Não sei, não dá pra ver Uma hora vai acabar minhas flechas Acho que já acabou Vou botar outras flechas aqui Errei Gente, é difícil, tá? Tá, a flecha tem mais tiro, né? Bora, acerto Aê, moleque Foi pra vala, tio Finalmente Tá chovendo, galera Por isso que a tocha tá apagada Não tá clareando nada Tá apagada a tocha Bem, o que que eu vou fazer agora? Eu vou recuperar, pegar todas as coisas aqui, galera E vou até o nosso empregador Pra entregar a orelha dele Quer ver? Que é o comprovante De que eu matei ele Beleza? Então Vamos lá Vamos saltar o vídeo Pois então, pessoal Depois de uma viagem Um pouco longa, né? Passou quase um dia Era de noite Tava realmente chovendo demais Agora eu vou aqui Falar com o nosso empregador Ver se ele me paga Pelos bandidos Então Vamos lá Vamos descer do cavalo aqui E vamos lá Falar com O nosso empregador Rapaz O jogo é muito doido Muito massa Tem várias coisas pra fazer Tem muitas coisas É Tudo Que você Faz no jogo Que influencia Você Rapaz É topzera Só faço pra você Agora deixa eu achar o cara aqui Ele tá onde, cara? Cadê o Lazarento? Deixa eu citar aqui Olha só A casa do cara É chique, mano Eita, nós É o estilo medieval Meu irmão Me amarro em jogos medievais Adoro, sim Nesse estilo aqui Gente, o cara tá aqui dentro Nossa casinha Mas Cadê ele, meu filho? Tá no banheiro cagando Só pode Pô, homem de Deus Eu sei que tem um quartinho dele Num lugarzinho que ele dorme Onde é que é? Esse aqui Aqui atrás Lazarento Dormindo aqui na caminha dele Aí, galera Vim aqui falar com ele Sobre Tem várias coisas ali Sobre o acampamento Que ele me deu A coisa Mas primeiro eu vou entregar os troféus Que são as orelhas Dos bandidos E aí ele vai me pagar Por duas orelhas De bandido Que eu matei Ele me dá aí 70 Grushen E agora eu vou falar sobre O acampamento Que eu dei conta, né? Vim carreguei do acampamento Aí eu tenho uma prova, né? Do camarada Dos itens do cara lá E pronto Missão completa com sucesso Agora ele me dá uma outra missão Pegar outro líder De acampamento Então assim Eu acredito que essa missão aqui Seja missões Pra você ganhar dinheiro E tal Experiência Então eu vou Continuar fazendo Pra mim ganhar Se for uma maneira Eu trago pra vocês E com ele aqui Você pode treinar também Tá, galera? Mas agora Vamos voltar Lá pra vila Pra ver se o nosso camarada Já terminou O aguento E já tá Fazendo as Curando as pessoas Vamos lá Beleza então, galera Chegando aqui na vila Onde tá o pessoal Contaminado Vou procurar agora O Nicodemos Ele quem vai Me orientar O que eu tenho que fazer E ver se ele tá Conseguindo curar as pessoas Eu preciso Só conversar Com o cativo É só isso que eu quero Mas o jogo Já me fez fazer Tanta coisa, cara Eu tive que Viajar Procurar cura Tanta coisa Tive que fazer Só pra conversar Com o cara Porque os Populantes aqui Não querem deixar Eu falar com o cativo Porque ele tá contaminado Só que eu já entrei Outras casas Que tem pessoas contaminadas Então não faz muito sentido Isso aqui não Mas enfim Tem que curar o cara Primeiro Pra depois falar com ele Já que Não foi feito ainda O cara tá muito Ele deve tá muito Doente, né Por isso Não tá deixando Chegar próximo Mas enfim Vou conversar Com o nosso amigo Nicodemus Que tá aqui Curando a mulher Agora ó Eu vou clicar aqui Ele vai falar comigo E aí é o seguinte Eu pergunto Como é que tá A situação das pessoas Aqui Ele esclarece Que tá tratando Que tá tratando Cada uma aí Pode levar um certo tempo E ele não consegue Atender todo mundo Ao mesmo tempo E ele tá me pedindo Pra que eu Ajude ele A dar os remédios As pessoas Então assim Eu vou ajudar Enquanto ele tá aqui Com um A jocanda Acho que é Uma mulher Tá com outro E eu vou atrás De outras pessoas Que estão contaminadas Pra ajudar E eu até falo Com ele assim Pô mas eu só quero Interrogar o camarada Cura ele primeiro Só que ele não Ele não Não tem essa questão De prioridade O Nicodemus Ele é muito ético Ele cura quem precisa mais E vai por ordem Então assim De qualquer forma Eu vou ter que esperar Não tem jeito Eu vou ter que ajudar ele aqui Esse é o nosso papel agora Ir até a casa Das pessoas Que estão contaminadas Né Das que estão sobrando E entregar O medicamento Que ele produziu Agora quais são as pessoas Bem Muito simples pessoal Todas as casas Elas tem Uma cruzinha na porta Nessa cruzinha São as pessoas Que estão contaminadas É Então O que eu vou fazer Eu vou dar um salto Aqui no vídeo Porque eu fiquei rodando Aqui pra procurar as casas Eu vou até Quando eu encontrar as casas Eu já mostro pra vocês Que a primeira casa Na verdade Ela está Nesse lado aqui Vamos virar a página aqui Essa aqui Essa cruzinha na porta Tem aqui uma mulher Deitada aqui Vou entregar A bedrisca Entrego aqui A cura pra ela Ela fala que está Muito bem Né Ela fala pra ela ficar Tranquilo que eu trouxe A cura Bebe de maneira regular E dê pra todo mundo Da casa Então Essa poção Não é só pra ela É pra todos Que moram com ela Pra poder todos Terem a cura Ou até mesmo Uma prevenção Da peste Bem Aí ó Aqui tem um rango Aqui se eu quiser comer Não tem mais ninguém Aqui Mas só tinha ela Mas na verdade Eu só tenho que entregar Pra uma pessoa Da casa Então é só uma pessoa Então Vamos pra próxima casa Bem A próxima casa Se localiza Neste ponto Aqui São tudo bem parecido Né Confunde um pouco A cabeça Ó Aqui tá um camarada Tem a mulher Aqui no canto Mas não é pra mulher Que você vai Entregar Ela só vai reclamar Que tá sentindo muita dor Tipo vai ficar em paz Ah véi Feia desgraça E o cara com dor de barriga Aqui Então você entrega Pra ele E aí Ele até fala Que tem uma cruz Na minha porta Por que você entrou Mas eu trouxe O remédio Engraçado que eu tô aqui Lidando com as pessoas E não fui contaminado Menos mal Né Menos mal Nem usei máscara Nem nada Pois bem Tratando mais um ferido Vamos pro próximo Aqui tem três pessoas Nessa casa Vai ter que Ó Meu Deus do céu Fechei a porta Uma coisa legal Pra vocês fazer Pessoal É o seguinte Pra ficar na dúvida Fecha a porta Que você já entrou E já curou Aí você sabe Que ali você já foi Pra você não ficar Rodando no mesmo lugar Que esse negócio Confunde pra caramba Vamos pra próxima A próxima casa Ela está aqui Neste ponto Onde tem um cara aqui Segurança Aqui o Raiden Aqui ó Vamos conversar Com o homem do chapéu E eu trago também A cura pra ele Então são três pessoas Que você vai ter que Entregar essa cura Essa poção Com a água Com a água consagrada Que vai curar Todos os maus Que atacam A vida Bem Feito isso Missão completa Dei a cura Pra todos Os camaradas Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que esperar Que a situação melhore Ou seja Tem que passar dias Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou salvar o game Vou parar por aqui E no próximo episódio A gente continua Ver se a gente espera Que eu passar um dia Ou se a gente Fala outra missão Enquanto passa o dia Vem Vamos decidir isso Na próxima gameplay Beleza Espero que vocês tenham gostado Galera Vamos continuar com esse jogo Até zerar Que ele é muito bom E vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Aqui tem gameplay Aqui é Crocs Games Fui